Então, boa noite, nós já falaremos mais, mas por enquanto o que importa é que podem cantar. Quero-me casar contigo, serás minha mulherinha, serás minha mulherinha. Amigo, adeus a estrela brilhante, companheirinha da lua, companheirinha da lua. Muitas caras tenho visto, mais como a tua amigua, mais como a tua amigua. Pode cantar. Adeus, lua, meia triste, da espalda este bom mirando. Da espalda este bom mirando. Não sei que me queda dentro, que me despido chorando Que me despido chorando Ao entro do, ao entro do, ao entro do chou, cai lá, rirou Que não mexas a sentar e as mocinhas ao sol, cai lá, rirou Ao entro do, ao entro do, ao entro do chou, cai lá, rirou Que não mexas a sentar e as mocinhas ao sol, cai lá, rirou Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte Que não monte é que eu estou bem, que não monte é que eu estou bem Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte Onde eu não veja ninguém, que não monte é que eu estou bem Estas casas estão caiadas, estas casas estão caiadas Quem seria a caia deira, quem seria a caia deira Foi o noivo mais, a noiva, foi o noivo mais, a noiva Com o ramo no lado, a gente, quem seria a caia deira Obrigada E agora vou tocar uma música, agora vou entrar aqui um pouco no ciclo das mulheres Que acho que é sempre importante cantar as mulheres Que são seres humanos com muito mérito E vou cantar uma música do Zeca, que é a Mulher da Erva E pronto, se conhecerem, acompanhem, espero que gostem Como eu costumo dizer, parece que o texto aqui já não é muito atual Que é uma mulher que trabalha nos campos Mas hoje em dia, há muitas mulheres que têm que ter um dia a dia Mais forçoso que o dos homens E portanto, acho que as mulheres continuam a merecer uma homenagem E aproveito para dar esta homenagem à minha mãe Isto é muito pronto, mas a minha mãezinha está aqui hoje Por isso, aqui vai esta música para ela Vairá na terra morena Pensa que haja a lua cheia Vela que onda pondeira Feita em pedaços na areia Sai a ruta subindo a estrada Ainda à noite rompendo o bem A mulher pega na abraçada De erva fresca, suprema o bem Canta rola numa ramada Pela estrada, bem a mulher Meu Senhor, nesta caminhada Nem me lembra do amanhecer Há quem viva sem dar por nada Há quem morra sem tal saber Velha ardida, velha queimada Venda fruta se quer escorrer À noitinha a mulher alcança Quem lhe compra do seu manjão Para dar a cabrinha massa Erva fresca da cor do mar Na calçada uma mancha negra Cobriu tudo e ali ficou Anda velha da ceia preta Volque ao vento no chão tão bom No inverno terás fartura Erva fará supremo bem Canta rola a tua amargura Mãe a moça nunca mais vai Verão da terra morena Essa que eu já não achei Verão que a onda condena Feita em pedaços Na areia Estou contente por ver que As pessoas saem à rua Eu digo sempre o mesmo E que não ficam em casa a ver televisão É algo que me dá uma grande alegria Nós agora vamos cantar uma música Que não é conhecida Mas poderá vir a ser Que é de um cantor italiano Que se chama Fabrizio de André Mas eu acho que vocês vão gostar Pela sonoridade Chama-se Boca di Rosa E é a história de uma menina De uma senhora Que se dava bastante E foi dar-se a uma terra E acabou por ser expulsa dessa terra Mas no outro sítio onde foi parar Foi incorporada pela igreja E então o Boca di Rosa A que amava no Boca di Rosa Meteva no amor Meteva no amor A que amava no Boca di Rosa Meteva no amor Sopronigosa Apenas cheia Sousa na estação No país de Santidário Todos se acorsaram Com um sguardo Que não se tratava de um missionário Já que o amor Não faz por nós E se o escolhe por profissão Boca de Rosa Neluno e no outro Dei não faz Apenas passão Mas a passão Sempre conduz A satisfação Na própria vontade Sem se dar-se E se é concupido Com um cuore libero A pura amore E foi assim Que de um dia Ao outro Boca de Rosa Meteva no amor Dei na fonesta Dei na cagneta Que eu vei Sobretto rosso Mas o marido Um país Não brilha Não cedo In iniciativa Dei contromisão Que fino a que ponto Se limitavam A limetiva Si sa que a gente Dá bons consigli Sentendose como Gesú no tempio Si sa que a gente Dá bons consigli Se não pode mais Dar um cattivo exemplo Cosi uma velha Mas é stata amore E sem meus filhos Sem meu amor E se prese La briga E disse Sempre o gosto De darei Tutti o consiglio Giusto E rivolgendo Se a lei Acordou Ele apostrofou Com parola e rute E furtou D'amore Sano punido Disse Dando ordine Posti E arrivarono Da comissario E disseram Sempre a parafrasare Pois chi fosse De troppi clienti Più do consorcio Alimentare E arrivarono A quattro centarmi Con i penacchi Con i penacchi E arrivarono A quattro centarmi Con i penacchi E con le armi Sua sua Svirti carabinieri A propria dovere Vengono a me Mano quando Sono in alto Uniforme L'accompagnerano Al primo treno Alla stazione C'erano tutti Dal comissario A Salvestano Alla stazione C'erano tutti Con le occhi rosse E cappe di mano A salutare Chi per un poco Senza pretesa Senza pretesa A salutare Chi per un poco Portò l'amore Nel paese C'era un cartello Giallo Con una scritta Nera Diceva Dio Bocca di rosa Conte se ne parte La primavera Ma una notizia Un po' originale Non aveva bisogno Da alcun giornale Con una freccia Dall'alto Scocca Vole veloce Di bocca in bocca E alla stazione Successiva Molta più gente Di quando partiva Chi manda un bacio Che c'era un fiore Che si prenota Per due ore Persino il parroco Che non dispensa Trombi sereni Nesta emozione Che vende Fimero Della bellezza La buona Canta In procezione E con la vergine Prima fila E bocca di rosa Un poco lontano Si porta spazio Per il paese L'amore sacro L'amore profano L'amore Da américa latina Que é o Simone Bolivar Esta música Para nós Tem muito significado É cantada Com muito sentimento Não sei se Vocês irão Receber dessa forma Mas acho que Para os países Latinoamericanos Tem Tem uma mensagem Forte e de esperança E acho que é Um bocadinho Isso que nós sentimos Espero que Recebam Essa energia Oh my god Get on Muito obrigado. 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 Muito obrigado.